Na cidade de Ipanema, um homem foi preso pelo crime de furto ocorrido durante a madrugada de hoje em uma oficina que fica ao lado da Delegacia de Polícia Civil. O suspeito de 27 anos contou que escalou um portão do estabelecimento e entrou no galpão, de onde levou vários equipamentos. Os materiais foram recuperados e um receptador também foi preso. Em uma construção nos fundos da residência do suspeito de receptação, foram encontrados dezenas de equipamentos e maquinários. Tudo foi apreendido pela Polícia Militar.